O DPVAT está de volta. Sim, o seguro obrigatório foi aprovado no Senado com a diferença de um voto. Se um único senador tivesse sido pressionado para mudar de posição, a cobrança obrigatória não passaria. E nessas horas a gente entende a importância de eleger bons parlamentares e impedir que os ruins sejam eleitos. Mas voltando, antes da gente falar sobre a volta do DPVAT, a gente precisa entender por que ele foi abolido. Será que não é bom ter um seguro? Ele foi abolido porque era um sistema completamente ineficiente, em que se usava o dinheiro dos mais pobres através do pagamento do seguro para financiar apenas a própria estrutura, remunerando os intermediários e os despachantes. É claro que é bom ter um seguro, mas a própria iniciativa privada sabe cuidar disso de uma maneira bem melhor. Além da volta dessa cobrança de mais ou menos 60 reais por ano por veículo, a votação ainda aprovou um jabuti. 15 bilhões de reais para o governo gastar e boa parte desse dinheiro vai para o PAC. Você lembra daquele programa de aceleração do crescimento? Que resultou em milhares de obras abandonadas pelo país, empreiteiras ricas e escândalos de corrupção? Então, essa aprovação no Senado vai garantir também bilhões e bilhões de reais para esse programa, que já aprovou que não dá certo. No fim das contas, a aprovação serviu para duas coisas. Encher o bolso da burocracia em volta do DPVAT e tirar o dinheiro do cidadão. Seja pelo pagamento obrigatório ou seja com a liberação dos bilhões para o governo gastar ainda mais.